Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de quinta-feira, hoje dia 17 de nove de 2020. Vamos dar início à nova unidade da nossa apostila do poliedro, tá? A unidade 5, no ritmo de todos. Essas duas páginas da unidade vai ser as páginas 52 e 53, não tem número, tá bom? Mas nós vamos começar ela, olha lá, unidade 5. Vamos colocar a nossa data, 17 de nove de 2020. O que será que essa unidade vem nos falar, vem nos mostrar no ritmo de todos, hã? Olha só, todos os povos têm desde a sua origem o hábito de realizar comemorações e que a dança, a música e o ritmo estão inseridos. São momentos de alegria, expectativas, partilha de comidas especiais e que, independentemente da etnia ou do país, todos se preparam para celebrar. Então, crianças, nessa unidade nós vamos falar sobre as festas, sobre os ritmos, tá? Então, vamos lá na página agora, 54, tá? O 5 e o 4. Colocar a nossa data lá em cima. Aqui, tá falando assim, vamos conversar. No mundo inteiro há festas, comemorações e ritmos variados. Quais são os tipos de festa e de ritmo que você conhece? E aí, crianças? Aqui nós temos três imagens. Olha só. De algumas festas que acontecem, né? Olha aqui. Temos carnaval, temos festa junina, festa de aniversário. O que vocês acham? A Tia Kelly vai mostrar para vocês diferentes festas, diferentes ritmos que acontecem ao redor do nosso país aqui no Brasil. Nas regiões, norte, nordeste, sul, centro-oeste. E nós vamos ver o ritmo um pouquinho de cada um dessa região. Vamos lá? A Tia Kelly vai minimizar aqui. E vou abrir para vocês, ó. Deixa eu colocar a tela inteira. Olhem lá. Região Norte. Caimó. Também tem a Tantia do Maçalico. E a Tantia do Maçalico. Na região norte, tem a Desfeiteira. Também tem a Marambiré. Olha, tá vendo? A maioria são tudo com a saia desvoldada. Agora nós vamos para a região nordeste. Pumpa, meu boi! É um boi bem coloridão. Também temos o forró. Ah, temos o forró também. Paracatu Rural. Paracatu Rural. Paracatu Rural. Paracatu Rural. A quadrilha Tem tambor de viola Agora nós vamos para a região centro-oeste A Cactira Vem o Cururu Olha as vestimentas deles, crianças Dança de São Gonçalo Agora nós vamos para a região sul Vem a Chula Bandango Milonga Pau de fitas É uma tampa, olha lá Eles cantam em bandas fitas Que a presa é um pau Agora nós vamos para outra região Para a região sudeste Vem o Jombo Mineiro Pau E eles dançam sempre com os paus na mão Olha só E tem o Caxambu Viram só, criança Quantas festas Quantos ritmos Podemos ter Agora a Tia Kelly Vai voltar lá na nossa página Para a gente acabar de explicar Então nós vimos Durante todo o nosso país Nas nossas regiões Que temos diversos ritmos Diversas festas Em comemoração Não é mesmo? Agora me conta Crianças Quais festas Vocês conhecem? Tia Kelly Vai dar um lembrete Para vocês Então tem as festas Carnaval Que tem o ritmo De frevo De samba De maracatu Também temos as festas Festa junina Que é do São João Que tem o chote O chachado O forró O baião Também temos a festa Do boi bumba Boi bumbá Que tem as cantigas Tem a festa de natal Que os ritmos São natalinos Também tem a Confraternização universal Que é o ano novo Que envolve Todos os ritmos E também temos Os aniversários Crianças Que também são Grandes comemorações Que envolvemos Vários ritmos De música Não é? E aí agora? Me conta Qual vocês conhecem? Vocês vão Fazer um registro Aqui Tá bom? De quais festas E de ritmo Que vocês conhecem Tá? Conheço A festa junina Conheço O carnaval Conheço Aniversários Conheço A festa de natal Tá? Então vocês vão escrever É uma escrita cópia Tá bom? Vocês vão pedir Para o adulto Que tiver do lado De vocês Para eles escreverem Em um papel E vocês copiarem Aqui O tipo de festa Que vocês conhecem E o ritmo Também Combinado? Próxima página 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 55 5 e 5 Quero aprender Então agora Vocês vão colocar A data Tá? O que você gostaria De aprender Sobre os ritmos Que existem? Vocês sabem? O que que são os ritmos? Quais são os ritmos Que existem? Então Agora vocês vão registrar Aqui ó Vamos conversar Sobre isso E registrar Nossas ideias Então vocês Crianças Vão fazer uma pesquisa Vão lembrar Os ritmos Que vocês conhecem Tá? Quais são Tem todos os ritmos Tem sertanejo Tem Samba Que mais? Tem muitos ritmos Tem as músicas infantis Né? Tem os instrumentos Que são Que compõem esses ritmos Tem as danças Como que se dança Uma música De forró Como que se dança Uma música sertaneja Tá? Então tem muita coisa Pra gente querer aprender E vocês? O que vocês querem aprender? Vocês vão registrar aqui E agora É uma escrita espontânea É da maneira Que vocês conseguirem Ah tia Eu quero Quero saber Quero aprender Sobre os instrumentos Tá? Então vocês vão tentar Escrever instrumentos Da maneira de vocês Eu quero aprender Sobre as danças Então vocês vão escrever Danças Da maneira que vocês Souberem Aí depois que vocês Tentarem escrever O adulto que estiver Acompanhando vocês Nas atividades Vai escrever Ao lado Ou embaixo A maneira correta Dessa escrita O que vocês quiseram Escrever aí Combinado? Mandem a foto Pra tia Kelly A tia Kelly Tá aguardando As fotos das atividades Não esqueçam Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima aula E um beijo Crianças Tchau